Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais uma experiência sobrenatural aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito dessa experiência, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bem, mas retornando ao assunto de hoje, o assunto de hoje é uma experiência sobrenatural que veio direto de Fortaleza, Ceará. E conforme o título já disse, ela envolve uma boneca. Boneca viva! Bem, o que seria mais ou menos essa história? Só para dar uma introdução para vocês, o nosso inscrito disse que essa boneca de que ele vai contar o relato ela começou a apresentar comportamentos estranhos. Realmente, comportamentos estranhos. Mas, ficou curioso para saber mais a respeito dessa experiência sobrenatural? Aguarde, após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! E aí Tchau, tchau. Segundo a experiência de nosso inscrito, ele disse que naquele dia ele estava em casa com suas sobrinhas, porque a sua irmã, ela trabalhava, então enquanto ela trabalhava, ela deixava as suas filhas, ou seja, as sobrinhas de nosso inscrito com ele. E quando era por volta da meia-noite, que era quando ela já tinha saído do trabalho, ela ia buscar as filhas e o nosso inscrito ficava sozinho. Ele conta que uma de suas sobrinhas, quando completou seis anos, ela ganhou de presente uma boneca, a qual começou a falar algumas frases inusitadas e parecia estar enfeitiçada. Ele chegou a ouvir a boneca dizer o seguinte, papai, eu vou matar, eu posso, papai. Ele dizia que a voz da boneca, o tom da boneca, era como se as pilhas da boneca, a bateria, estivesse fraca. Mas, ele acredita que uma boneca não estaria programada para falar esse tipo de frase. Então, apesar do tom, ele poder considerar que seria a bateria fraca, a pilha fraca, mas a frase era uma frase muito inusitada, principalmente pelo teor da frase e para crianças, né? Uma frase estilo papai, eu posso matar, é algo meio estranho, bizarro e inusitado. E ele diz, inclusive, que não foi só ele que ouviu a boneca falar essa frase. Outras pessoas também ouviram, ou seja, não era loucura da cabeça dele. A boneca falava frases muito bizarras. Naquela noite, eles ficaram do lado de fora de casa, jogando conversa fora. Quando eles entraram na casa, a boneca, a qual usava, tinha Maria Chiquinha e, segundo ele, tinha um sorriso macabro, começou a falar novamente aquelas frases, mas também começou a rir, de uma forma meio que demoníaca. O nosso inscrito, então, acompanhado de mais duas pessoas, resolveu tocar fogo naquela boneca enfeitiçada. Um amigo do nosso inscrito, pegou a gasolina, riscou o fósforo e tocaram fogo naquela boneca. Eles ficaram ali, observando a boneca queimar, até que, novamente, ela disse aquela mesma frase. Papai, eu vou matar, eu posso, papai? E começou, novamente, a rir, diabolicamente. Eles, então, ficaram com muito medo. A boneca continuava queimando e deu a sua última risada macabra. Ela queimou e ficaram intactos tão somente os dois olhos da boneca. E todos ficaram impressionados com aquela cena. Pois, aqueles olhos que ficaram intactos, eles sugeriam como se ela ainda estivesse a os observar. Após queimá-la, eles ouviram o cachorro latir muito. Na entrada da vila em que nosso inscrito ainda mora, vinham seus vizinhos. Dois meninos e a mãe deles. E, então, eles contaram tudo o que tinha acontecido com aquela boneca. Contaram para a vizinha e para os dois filhos dela. E eles entraram, então, na casa do nosso inscrito. Então, ao entrarem na casa, eles viram que meio que um vulto preto. Passando para debaixo da cama. E eles foram olhar, mas não era nada. Então, todos ficaram com medo. E, novamente, todos saíram da casa. Ficaram do lado de fora. Tempos depois, sua irmã chegou para pegar as filhas. E nosso inscrito se viu sozinho. Depois de todos aqueles acontecimentos. A boneca, ri diabolicamente. Continuar falando aquelas palavras. Ser queimada. Ficar os olhos intactos. E o vulto preto. Todavia, ele ficou mais aliviado. Porque o seu irmão, naqueles dias, ia dormir na casa com ele. Ele dormiu com medo. Mas dormiu porque ele não estava mais sozinho. Ele estava dormindo normalmente, até que ele percebeu que ele estava em uma paralisia do sono. E ele sentiu que algo parecia prender o pescoço dele. Ele não conseguia falar, nem se mexer. Então, ele começou a ouvir risadas. Por sorte, ele conseguiu ver uma luz na brecha da janela. E tudo se acalmou. Tempos depois desse fato, quando ele conversava com uma de suas sobrinhas e amiga dela, a respeito do ocorrido com a boneca, sua sobrinha narrou algo que também aconteceu com ela. Segundo ela, quando ela acordou, ela viu um homem tentando abrir a porta do quintal que era gradeada. Ela disse ao nosso inscrito que o barulho era muito alto da pessoa tentando abrir. Porém, só ela ouvia esse barulho. E ela continuava a olhar pela brecha da porta. Aquela pessoa. Pessoa. Tentando abrir a porta. E ela disse que na época ela tinha uma ferida. E a ferida que ela tinha começou a sangrar. E ela tentou acordar sua amiga que estava ali com ela. Porém, sua amiga não acordava. Então, o que ela decidiu fazer? Ela decidiu dormir. E começou a rezar para aquela coisa ir embora. Até que ela adormeceu. E tudo se acalmou. E na época, eu cheguei quando esse nosso inscrito mandou essa experiência. Eu perguntei dele se eles sabiam quem tinha dado a boneca para a sobrinha dele. Sendo que ele disse que não se sabe. Mas a boneca, ela possuía esses comportamentos muito estranhos. Quer dizer, eles já tinham escutado ela falar aquela frase meio que inusitada. Uma frase bizarra. Principalmente para uma criança brincando com uma boneca. E a boneca falar se pode matar. Chega a ser até meio que filme de terror. Chucky, Annabelle, esse tipo de coisa. Como uma boneca pode estar programada para falar alguma coisa naquele estilo. Se ela estava enfeitiçada. Se, sei lá, alguém fez aquele programa. Programou daquela forma. Não sei. Só sei que nosso inscrito narrou todas essas situações que ele vivenciou. Bem, pessoal. Então, qual a opinião de vocês a respeito desse relato? Bem, conforme nosso inscrito falou, não foi somente ele que ouviu a boneca falar esse tipo de frase. Que eu não digo nem inusitada. Eu digo uma frase bizarra. Principalmente porque é um brinquedo que você vai dar para uma criança. E se alguém fez, programou. Também é uma brincadeira de mau gosto. Porque é um brinquedo. E você não pode dar para uma criança um brinquedo falando esse tipo de frase. Principalmente perguntando, pedindo autorização se pode matar ao pai. Não sei o que eu posso dizer a respeito desse relato. Só achei muito sinistro. Né? Principalmente uma boneca, né? Mas, se bem que tem o caso da Annabelle. Tem o caso do boneco Robert que deu origem ao filme do Chuck. Então, vai saber. E você? Já vivenciou alguma situação semelhante? Qual a sua opinião a respeito desse relato? Será que realmente a boneca poderia estar enfeitiçada? Bem, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Iniciando com a hashtag doll. Ou seja, vocês colocam a hashtag doll. Que eu vou colocar aqui embaixo. E digam o que vocês acharam desse vídeo. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal. E você chegou a partir desse vídeo e gostou. Inscreva-se aqui embaixo. E ative o sino de notificações. Para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desses vídeos de experiência sobrenatural. Existem vídeos de mistérios, de lendas e mitos. Brasil assombrado, turismo sinistro, fenômenos paranormais, ufologia. E muitas outras playlists. Aproveitando em sejo, conforme eu falei. Existe a playlist de experiência sobrenatural. E se você vivenciou uma experiência sobrenatural. Tipo essa do nosso inscrito. E queira compartilhar aqui no canal. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto. Experiência sobrenatural. Para que eu faça um vídeo. E compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir. E até a próxima experiência sobrenatural. Aqui no canal. Beijo. Tchau. Tchau.